Provavelmente, se você tem interesse na área de segurança pública, você já deve ter ouvido falar na carreira de agente penitenciário. Poucas pessoas sabem, mas este é um cargo que oferta muitas vagas por todo o país. Além disso, pode contar com remunerações de mais de 6 mil, com escolaridade de nível médio. Por isso, se você ficou interessado, deve saber tudo sobre o cargo para estar preparado para os concursos públicos que surgirem para esta carreira. DEPEN, o que faz? Primeiro de tudo, você deve saber que o DEPEN é responsável apenas pelas unidades de presídios federais. A administração dos presídios estaduais, por outro lado, é feita pelas respectivas federações e estados. O que faz um agente penitenciário? O agente penitenciário trabalha com a escolta, guarda e cautela dos prisioneiros. Esses profissionais são responsáveis por garantir a ordem do ambiente que atuam sempre prezando pela integridade física dos presos. O Brasil conta atualmente com mais de 1.500 unidades ativas prisionais, de acordo com dados do Infopen 2017, que é o Sistema de Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário Brasileiro. Existem também diferentes unidades prisionais pelo país, como penitenciárias, presídios, cadeias públicas, cadeiões, casas de detenção e distritos e delegacias policiais. Qual a remuneração de um agente penitenciário? A remuneração varia de órgão para órgão, e dependendo da esfera, no caso do DEPEN, órgão federal, o vencimento inicial é de R$ 6.030. Esse valor é composto por Vencimento básico R$ 4.170, gratificação de desempenho de atividade de assistência especializada do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça R$ 1.401,00, e auxílio alimentação, no valor de R$ 458,00. Requisitos básicos para a investidura nos cargos Ser aprovado no concurso público, ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa, e no caso nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portuguesas, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos de 1º ao 12º artigo da Constituição Federal. Estar em gozo dos direitos políticos Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido, conforme item 2 do edital Estar quítico às obrigações militares, em caso de sexo masculino Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse Estar quítico às obrigações eleitorais Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo Ser recomendado na fase de investigação social, de acordo com o estabelecido no anexo 6 do edital O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse Cumprir as determinações do edital, dos demais editais e de normas complementares Prova objetiva Quais são as matérias que caem no concurso de agente penitenciário? Com base no edital concurso DPEM 2020, os interessados devem realizar uma prova objetiva com 120 questões, no estilo certo ou errado Estilo da banca organizadora escolhida, SEBRASP Para agentes de execução penal, de nível médio, serão cobrados 30 itens de conhecimentos básicos 50 de conhecimentos específicos e 40 de conhecimentos complementares Conhecimentos básicos Língua portuguesa Ética no serviço público Raciocínio lógico e informático Conhecimentos específicos Noções de direito constitucional Noções de direito administrativo Noções de direito penal Noções de direito processual penal Noções de direito humanos e participação social E legislação especial Conhecimentos complementares Execução penal E Departamento Penitenciário Nacional A prova discursiva, por sua vez, será um texto dissertativo de até 30 linhas sobre atualidades O candidato terá também que passar por um exame de aptidão física O exame de aptidão física do concurso DEPEN será aplicado para todos os candidatos considerados aprovados na prova discursiva Os aprovados ao cargo de especialista federal em assistência à execução penal serão submetidos aos testes de Flexão abdominal Corrida de 12 minutos Por outro lado, os aprovados no cargo de agente federal de execução penal serão submetidos aos testes de barra fixa Flexão abdominal Impulsão horizontal e corrida de 12 minutos Terá também que passar pela avaliação médica e psicológica E quando o candidato for considerado apto, será submetido ao curso de formação O curso de formação será realizado em local a ser indicado em edital específico Será exigido do aluno dedicação exclusiva As atividades terão a duração definida no edital de convocação para essa etapa E poderão desenvolver-se nos turnos diurno e noturno Inclusive aos sábados, domingos e feriados Conforme o edital do concurso DEPEN Durante o curso de formação, o aluno regularmente matriculado Fará ajuda a 50% da remuneração da classe inicial do respectivo cargo Assim sendo, alunos aprovados para o cargo de agente Receberão a remuneração no valor de R$ 3.015,11 mensais